E aí galera, how's it going? Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Samuka, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui do canal Desculpa aí o improviso, né? Vamos ver se der certo, se der certo esse projeto aí de fazer esse canal Pode ser que eu faça mais vídeos, faça mais algumas coisas mais especializadas e tal, alguns assuntos mais interessantes A princípio, esse vídeo, hoje nós vamos falar sobre o Disney Plus que acabou de lançar Hoje foi o primeiro dia, vou dar só uma... vou fazer um review rapidinho aqui, abrir com vocês Ver como é que funciona, mostrar o layout, o que tá disponível e ver se realmente vale a pena, né? Pelo preço vale a pena, o Disney Plus aqui ele tá por R$ 6,99 o plano inicial, né? Que é só, somente o Disney Plus em si e tem o plano com mais coisas, né? Um plano completo que vem incluso o Hulu e o ESPN, que é de esportes, né? Todos on demanda, todos no estilo, no melhor estilo Netflix Então, vamos já lá ali dar uma olhada Repara que a bagunça não, tá? Tô filmando aqui de casa mesmo Então, vamos lá Acompanha comigo aqui Já vamos ali dar uma olhada na TV Se minha mulher souber que eu tô gravando com a casa do jeito que tá, ela vai ficar brava pra caramba Mas vamos ver aqui Vamos já abrir aqui Disney Plus Ok Aqui tá Acabei de assistir o Mandalorian Cara, muito bom Muito bom mesmo Eu acho que tem até o potencial pra ser o novo Game of Thrones, viu? Vamos ver Ele já começa aqui nesse layout, né? Dá pra gente Eu tenho aqui, ele tá instalado na minha Smart TV Então, tem Ele se separa aqui por Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, né? Então, você pode escolher alguma dessas Alguma desses Dessas Dessas empresas que fazem os conteúdos, né? Por exemplo, se escolhermos aqui Pixar Ele vai mostrar Todos os conteúdos apenas da Pixar, né? Os filmes Dóris, Monstros de Seattle, Toy Story, Cars Carros, né? Então, ele mostra aqui somente o que foi produzido pela Pixar Eu acho bem interessante isso Tem coisa aqui que eu nunca nem vi nesse lava aqui Interessante Ah, isso daqui é legal Isso aqui é tipo um curta, né? For the Birds É um curta-metragem Antigo até Já tinha assistido um tempo atrás Então, parece que tem alguns curtas aqui Feitos pela Pixar Pra quem gosta Eu me amarro pra caramba nisso Então, vamos voltar Depois assisto Eu acabei de De instalar aqui na TV E a primeira coisa que eu já fui assistir Foi o Mandalorian Vamos ver conteúdo Marvel O que ele mostra aqui pra gente Ó, tem uma abertura legal Então, tem os filmes Ah, todos eles, né? Avengers, Thor Capital América Odios da Galáxia Thor Doutor Estranho Capital América Homem-Formiga Bom, tem todos aqui Em um lugar só Ah, séries especiais Ah, mini-adventures Tipo, uns desenhos e tal Ah, tem uns negócios legais aqui, ó Desenho do Homem-Formiga Deve ser umas coisas antigas também, né? É, Homem-Aranha Marvel Super Hero Ó, esse aqui parece ser legal Só nunca tinha visto não Rockets Groot Vamos ver o que que é isso Parece ser uma série Ah, 2016 Animação São Quantos? Doze episódios Né? Thor eu assisto Parece ser legal Bom, então ele separa tudo que é conteúdo Marvel aqui Entre desenhos, seriados, filmes É, eu tinha visto aqui, cara Até É, Inumanos Cadê? Agente Carter Aqui, Inumanos Aí tem os desenhos, né? Que são Entram na categoria de séries especiais Cartel do Fantástico Hulk Ah, Ultimate Spider-Man Vamos ver o que mais Bom, saindo aqui do universo Marvel Ah, Star Wars Ei, deu erro aqui Deu chabu É, como hoje é o primeiro dia, cara Pra abrir Eu tive que esperar uma hora aqui Até conseguir abrir Tava dando Erro no servidor Sei lá Acho que a galera toda Tá Deixou pra Já quer explorar tudo No primeiro dia, né? Então Então tava dando O problema Então pode ser que Algumas coisas não abram Vamos ver De International Geographic É, tem um monte de documentário Filmes Animais Animais Esse Dr. Pet é bem famoso aqui Dr. Paul, né? Ah, o que mais? Ciências e inovações Ó, quem gosta De coisas sobre ciências Tem bastante conteúdo Interessante aqui, cara É meio que um Como se fosse um on-demand Do National Geographic Dentro do 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 aplicativo Do Disney Plus Eu achei muito interessante Não tem tanto conteúdo Quanto Netflix, né? Porque hoje é o primeiro dia Netflix já tá aí Já um Tempão Já no mercado Mas tem um grande potencial Recomendados pra Pra você, né? Ó, Simpsons Tem 30 30 temporadas Dos Simpsons aqui Eu já olhei Os filmes Tudo em 4K É uma coisa Bom, como A gente não tá no Brasil Então A maioria das coisas Não Tem em português Na verdade A única coisa que eu vi Que tem Com legenda em português É o Mandaloriano Que por sinal Cara, como eu falei É uma puta série Nossa, muito bom Muito bom mesmo Demorou pra Fazer alguma coisa assim É uma série Star Wars Com qualidade, sabe? É, vamos ver Tem uns filmes antigos aqui, ó Ah O Mickey Através dos Anos Cara Olha isso, véi 1935, maluco Vamos ver The Band Concert Olha isso Quem gosta de clássico Vamos adiantar aqui Uns minutos Esse é o problema Sabe o que me lembra Do Cuphead Do joguinho lá Nossa, cara Lembra muito Muito massa Enfim Vamos ver mais coisas aqui Deixar eu fico o dia inteiro aqui Vendo o Mickey Ah O que mais Vamos voltar Ele separa aqui na lateral esquerda Você pode procurar Pelo título, né? Deixa eu se quiser adicionar alguma coisa Pra assistir mais tarde Filmes Ah, isso daqui é um lançamento também, ó Lançou hoje Junto com Juntamente com Com o lançamento do Do programa, né? Do Disney Plus Deixa eu fechar a cortina aqui Pra ver se melhora Aí tá O problema é a luz lá atrás Mas tudo bem A Dama e Vagabundo Filme, né? Parece que Só tá disponível Pra quem tem Disney Plus Ah Muito bom, cara Vou ver mais tarde Com a mulher Ela vai gostar de ver isso aqui Então tem outros filmes aqui Que falam de cachorros É Desenhos Então Ele relaciona aqui O filme Dos cachorros Com, né? Outros conteúdos também Que falam de cachorro Da Disney Você viu que tinha coisa lá No National Geographic Falando coisa de cachorro Mas não aparece aqui, né? É Vamos ver Cara Tem muita coisa aqui Eu acho que a pegada agora mesmo O que tá em alta É Star Wars Por causa do filme Que vem Que chega aí no cinema Star Wars 9 Eu vejo até Eu vou muito pro aeroporto Eu vejo os aviões lá Chegando Com Com desenho, né? Do Star Wars Do R2-D2 E tal É mais a United Que tem feito isso Muito, muito interessante Ah, sim Isso aqui Séries Originais Que são apenas Disney Plus Não tem muita coisa, né? Então como você pode ver aqui Mandaloriano Adame Vagabundo High School Musical A série, né? Quem gosta Quem é dos antigos, né? Mais pegada De adolescente, né? Hoje Galera aí com 19 20 anos Vai Curtir isso aqui Eu não curto Eu não curto, não Eu sou mais velho O que mais aqui? É Não tem muito Muito conteúdo original Na verdade Só tem aqui 3, 6, 9, 12 Conteúdos originais Que foram Desenvolvidos Pra Disney Plus Que tá sendo É Lançado hoje, né? A única coisa Que tá sendo lançado hoje Juntamente com o Disney Plus É isso daqui O restante Todo esse restante Todo esse outro conteúdo Fora isso Todo esse outro conteúdo Que tem aqui Já existia Já existia Né? Os desenhos Filmes Tudo isso daqui Já existia Então Tudo Tudo que você tá vendo aqui Fora Os conteúdos Original Já existia antes Então Eles só estão Colocando aqui Agora Ah Tem muita Tem Tem chance de bater O Netflix Sim Mas o Netflix Tá no mercado Já há muito tempo Né? Tem muito Mais conteúdo Então Pode ser que Fiquem primeiro No 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 Serviços de streaming Pode ser que sim Mas tem um longo Caminho à frente aí Tem que lançar Muito conteúdo Original Pra poder Pra poder Bater o Netflix Cara Tem Tem gente que fala aí Que vai ser o fim do Netflix Que não sei o que Que a Disney é uma Uma mega indústria E Tem um dinheiro infinito E não sei o que Mas Cara Sinceramente Tá longe ainda De bater o Netflix Viu? Fora os outros conteúdos Né? Agora O Amazon Que chegou aí no Brasil É O Amazon Que também tem uma Grande É Um 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 Grande Menu De conteúdo Aqui disponível E É isso Cara É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado É Deixem aí o comentário Curte Aquelas papagagadas Todas que todo mundo fala Né? Nos canais Vou falar também Né? Vai que tá certo Vamos ver Se Se bombar aí O canal Se A galera gostar Se Compensar Eu vou fazer mais vídeos Aí Tem o Google Stadia Que vai lançar Nos próximos dias Também Eu pretendo Comprar aí O Google Pra poder jogar Tanto que eu não Não tenho mais Video game Eu tinha aí O PS4 Pro Que eu vendi E Não Quis comprar outro Porque eu não tava Tendo tempo pra jogar Mas O Google Stadia Me pareceu bem interessante Eu já tenho Bastante coisa preparada Pra falar sobre isso Vai render Pelo menos um vídeo De uma meia hora É Se você quiser Acompanhar aí Ficar atento Pro que eu vou Colocar sobre O Google Stadia Que vai ser Meu segundo vídeo Nos próximos Dias aí Assim que lançar Fica aí Atento Tá Aciona o sininho Se inscreve Dá o like Compartilha E Vamos ver Esse é o primeiro Vídeo Primeiro vídeo De um projeto Interessante Que eu tenho Pra mostrar aí É Eu quero ir lá Em Hollywood Mostrar Os lançamentos Lá em Hollywood Mesmo Eu sempre tô lá Então Se vocês me ajudarem Aí no canal É Vai ser bem legal Vai ter bastante Conteúdo aí Beleza Galera Obrigado Por ter assistido Até aqui Desculpa novamente Aí o amadorismo Não preparei nada Filmei com o celular Depois que assisti O Mandaloriano Pensei Pô Vou fazer essa bagaça Aqui Porque vale a pena Né Não vai demorar Pra chegar no Brasil Então vamos ver aí Um abraço Pra todo mundo aí É Fica com Deus E Hasta la vista Baby Nossa Essa ficou péssima Nada a ver Hasta la vista Baby Com o Disney Enfim Valeu galera E aí